Fala aí galera, eu sou o Rodrigo e hoje é dia de fazer unboxing de um Android. Esse aqui é o LG Optimo G, um smartphone que ainda é topo de linha da LG no Brasil, junto com o LG Optimo G Pro. Embora lá fora já exista o LG G2, que é o novo bambambam, é mais potente do que esse aqui. Mas esse aqui é legal, vamos tirá-lo da caixa aqui que vocês estão vendo que é minimalista, aqui atrás tem algumas especificações sobre o processador Snapdragon S4 Pro, tem 4 núcleos de 1.5 GHz, tem 2 GB de RAM, tem uma câmera de 13 MP que filma em Full HD, tela IPS, uma tela LCD IPS, ou seja, tem uma boa qualidade de imagem. Vamos abri-lo para ver como ele vem dentro aqui dessa belezinha de caixa, tem que tirar dos dois lados, pronto, bota a tesoura para cá, puxando aqui essa aba a gente consegue resgatar o smartphone em cima, vamos ver o que é que vem junto com ele. Manual do usuário, LG R977, pequeno aqui, em preto e branco. Aqui tem o acessório para colocar o SIM card, o famoso chip. Esse aqui é o adaptador de energia para plugar USB na tomada, todo branco, legal. Aqui é o cabo USB, tá legal no computador, todo branco também, parece um cabo de iPhone, né? Enfim, não vamos criar essa polêmica não. E aqui tem um fone de ouvido, ó, premium earphone, parece que tem uma qualidade um pouco superior, quad-bit. Será que tem um grave, umas batidas legais? Abri esse aqui porque não é uma coisa tão usual assim. Interessante, ó, ele tem esse logo da LG aqui que para mim é meio brega, mas enfim. Ele é in-ear, é intra-auricular e tem esse fio que é meio que uma fita, né? Parecido com aqueles fones de ouvido Beats by Dr. Dre, aqueles modelos. Tem um modelo que é bem assim. Isso aqui faz com que ele seja menos suscetível a embolar. E aqui temos o dito cujo. É bem bonito, é um bloco. Não tem nenhuma curvatura atrás, como vocês podem ver. Na frente ele é preto e atrás ele é branco. Você já tem alguns modelos que são todos brancos, inteiros, né? A carcaça inteira. Não é o caso do LG Optimo G. O modelo branco tem só a traseira, sendo que aqui do lado a gente tem essa mini fita cromada aqui só para dar um acabamento mais estiluso ao telefone. Tem o cabo USB, microfone, tem dois parafusos aqui que ficam à amostra. Aqui o controle de volume, a entrada para o cartão. Aqui temos o botão de power que em muitos smartphones tem vindo aqui do lado. Para mim é bem legal. Já me acostumei porque você liga e desliga aqui assim com o polegar. Pelo menos se você for destro. Aqui tem a entrada para fone de ouvidos. E isso aí. Aqui tem aquelas informações que eu já falei. A bateria é de 2100mAh. Nada sensacional, mas é ok. O processador Snapdragon e a tela IPS True HD IPS Plus Display. Um nome bem complexo para dizer que ela é boa. E a traseira aqui é muito parecida, como vocês já devem saber, com o Nexus 4, que também é fabricado pela LG. Ela é toda de vidro. Isso aqui é vidro aqui na traseira. Vamos tirar aqui esses selos para olhar para o telefone em si, sem esse monte de prástico na frente. Está aqui ó. A tela é bem bonita. Ele é muito simples, mas ao mesmo tempo elegante. Exatamente por isso. Não tem muito frufru. Tem aqui essas coisinhas do lado. E aqui atrás tem um outro adesivo, mas não tem muito segredo. É vidro, como eu havia falado. Tudo de vidro. É bonito o telefone. Há quem prefira o modelo preto, mas esse branco aqui é estiloso. E como o acabamento aqui não é plástico, né? Imagino que ele arranhe menos, embora se caia no chão. Aí eu acho que você vai chorar. Vamos ligá-lo para ver esse negócio funcionando. Lá vamos nós. Apareceu o logo da LG. Eu não citei, mas a bateria é embutida. Você não tem acesso a ela, claro. Exatamente por isso que a gavetinha do cartão fica aqui do lado. Logo da LG. Ainda aí na tela com o seu somzinho. E aqui a gente já pode escolher o idioma do aparelho. Vou colocar português. O Android me dando tchau aí. Vamos para a tela seguinte. E aqui aquelas configurações que levam um certo tempo. Vamos dar uma acelerada aí para vocês não ficarem assistindo interiados. Vamos lá. E tá aqui galera. A instalação até que não leva tanto tempo assim. Só você colocar sua conta Google e depois passar por alguns passos simples. E eu tenho que dizer que minha impressão sobre a tela, pelo menos visualmente assim, é muito boa. Ela tem um ângulo de visão bizarrinho de bom. Vejam como você ainda consegue avistar a tela assim a quase 180 graus. Distorce as cores muito pouco. Esse é realmente um painel de grande qualidade. A transição entre as telas aqui obviamente é fluida. Em telefones bem mais limitados que esse ela vai ser fluida também. Mas me impressionou mesmo a visão que você tem aqui. As cores são muito bem definidas. Tem um contraste muito bom. Digo isso porque recentemente eu tava mexendo em um Sony Xperia ZQ. E eu honestamente não gostei muito da tela dele. Principalmente porque ela distorce as cores quando você vira assim de lado. Enfim, temos aqui o menu de aplicativos ó. A LG ela personaliza isso aqui. Então não é preto como no Android. É tudo um tom mais claro. Embora imagino que dê pra você personalizar aqui mais adiante. Vamos pros ajustes aqui. Pra olharmos a versão do sistema operacional que vem junto com ele ó. Informações do hardware? Não, não é bem aqui. Informações sobre o software. Ele tá na versão 4.1.2 do Android. Ou seja, isso aqui é Jelly Bean. Será que se eu apertar aparece Jubinha? Aparece sim, aqui está ela. Os botões aqui são capacitivos. Aqui embaixo tem o Home, o botão de Menu e o botão Back. Se você pressionar o Home, ele dá acesso a esse menu de multitarefas. E ver se pressionando os outros aparece alguma coisa. Aparece o Google Now, claro. Se você pressionar o botão aqui de Menu. É isso, aqui está ele. Vamos dar uma olhada na câmera. Ele diz aqui, pressione e segure o ícone para editar os atalhos. Ah, você pode personalizar isso aqui. Existe o Touch to Focus, né? Vocês estão vendo aqui. Vou colocar a tesoura aqui pra ser um elemento a mais na foto. Então eu toco, ele dá o foco relativamente rápido. E a velocidade do obturador não é tão rápida assim. Eu estou comparando aqui, por exemplo, com um iPhone 5 da vida. Em que o obturador é super, super fast. Muito rápido mesmo. E aqui. A foto não me impressionou tanto assim. Embora tenha qualidade. Claro que o ambiente aqui pra tirar foto está muito bom, né? Tem até luzes aqui e tal. Facilita bastante o trabalho da câmera. Ó. Todos os ferrugens na tesoura aparecem aqui. A câmera, pelo que eu já li de reviews, ela não é tão sensacional assim, apesar de ter 3 megapixels. Ainda assim, ela quebra o galho e faz bons vídeos em Full HD. Vamos olhar aqui a opção, ó. Tem foto. Eu vou trocar pra vídeo aqui agora. Colocar pra filmar. Filmar aqui as coisas. O vídeo não tem touch to focus, ó. Como vocês estão vendo. Não aparece um novo foco só porque eu estou segurando. Mas ele tem um foco automático relativamente rápido, pelo que eu estou percebendo, ó. Ele foca com alguma rapidez. Não tem muita dificuldade pra fazer isso, não. Eu, honestamente, gosto da opção touch to focus, mas... Paciência. O vídeo não tem touch to focus, ou como vocês estão vendo, não aparece. Isso aqui. Voltamos aqui pra tela inicial. Com esses widgets de música do YouTube. Tá aqui as home screens padrão do Android modificado pela LG. Ele é até simpático, viu. Já tive mais birra com isso. Os widgets aqui, né. E é bom que pelo menos separa aqui pra pessoas que não são tão familiarizadas com o sistema. Ele separa os downloads. Quer dizer, tudo aquilo que você pegou separado do que já vem. Tá separado aqui na aba downloads. Tem os widgets e os aplicativos. Mas definitivamente não é um sistema que vai agradar aqueles que gostam do Android puro. E é isso aí, galera. Essas foram as minhas primeiras impressões. Parece interessante. Vamos ver aí se ele esquenta muito, se ele dura, se a bateria dele dura alguma coisa. E claro, vou tentar fazer a teste de alguns jogos aqui nesse telefone pra ver como é que ele se sai. Imagino que bem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, peço que cliquem em gostei. E se é o primeiro vídeo que vocês estão vendo aqui no canal, clique em inscrever-se, porque aí vocês vão acompanhar meus próximos envios no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Deixo um abração pra vocês. E falou! E aí